Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca, minada Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca, mina Seca, 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 bem seca, bem seca, bem seca Ela tá magra Blogger E, Samba S.A. Música Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca, minada Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca, mina Ela seca, 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 bem seca, bem seca, bem seca Ela está magra Seca, 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 bem seca, bem seca, bem seca Ela está magra, ela tem osu, está toda encaminada Ela está magra, ela tem osu, está toda encaminada Ela está magra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho